E aí, minhas Borteafais, como vocês estão? Eu estou ótimamente boa. Pra quem não me conhece, sou o Cleve Soares. Cleve com C, Soares com 2, 1 e a beleza. Você vai encontrar na foto do perfil. O vídeo de hoje, gente, eu vou no Outback, entendeu? E eu vou mostrar pra vocês tudo em primeira mão. Vou mostrar cardápio, valores, enfim. O que eu vou comer. Vou conhecer, na verdade, né, gente? Mas antes de começar esse vídeo, dê o seu like. Se inscreva no canal e ative o sino de notificações. E me siga lá nas redes sociais. Roda a vinheta. Bom, gente, eu estou a caminho, tá? Eu, na verdade, fiz uma reserva às 5h30. Porém, eu acho que eu estou atrasada. Porque é 5h15, eu saí do salão, deixei o salão lá, enfim. Finalizei minhas clientes e agora eu estou indo, né? Eu decidi ir no Outback porque faz tempo que eu não vou, né? Na verdade, eu fui uma vez. Eu fui com alguns amigos e eu acabei não pedindo tantas coisas, sabe? E o Joey também nunca foi. O Joey tá indo também. Ele nunca foi, então é legal pra ele conhecer. E também pra mostrar pra vocês como é que funciona. E eu sei que o Outback tem várias cidades, né? Então é uma coisa, assim, legal pra vocês conhecerem. Saber de valores, como é que funciona tudo direitinho. E eu vou filmar tudo pra vocês, tá? Vou mostrar. Vai ser babado e confusão, tá? Tá de dia ainda. Mas é bom porque parece que o happy hour é até as 8h. Então começa às 5h e vai até as 8h. Então é ótimo, entendeu? Porque aí eu vou pegar o happy hour, eu vou pegar a cerveja no precinho e é sobre, entendeu? É sobre isso e tá tudo bem. Então bora lá. Quando chegar lá eu começo a gravar pra vocês. Gente, eu tô andando, né? Porque eu tive que parar o carro, tipo assim, numa esquina, enfim. Aí tem que andar até lá, onde que é o local do Outback. Ai, tá limpa essa câmera? Eu tava já e é sobre, entendeu? E a sociedade não está pronta pra me ver desse alto. Porque está todo mundo me olhando, me dando oi. Sou famosa, filha, sou a Virginia. Mas eu não pedi nem para aqui, sabe? Eu tinha que parar lá dentro do bagulho. Porque senão o povo vai começar a pedir autógrafo. Ai, tá ótimo, então eu vou escolher o lugar. É dois mesmo? Só dois, só. Ficou mandando. Ai, vai ser. Oi? Ai, eu prefiro ali, ó, onde que tá mais claro. Isso, pode ser? E a sobrinha, vamos lá. Gente, essa receita não está pronta. Ai, eu prefiro aqui que tá mais claro. Eu não prefiro as mesinhas. Pode, irmão. Essa daqui ou aquela de lá? Daqui. Essa? Tá ótimo, então. Vou sentar aqui, tá? Fiquem à vontade, gente. Obrigada, meu anjo. Pronto, gente. Chegamos e tá super vazio. Não fez reserva pra nada. Falei pra você? Fez reserva, gente, mas tá tudo tranquilo. Tá todo mundo no meu nome. A blogueira de sucesso. Vem toda bonitinha. O que eu falei pra tu? Agora vamos fazer o pedido. Onde que faz o pedido? Será que ele... Não, mas só que não tinha cardápio porque eu queria mostrar pra eles. Então primeiro fazer o pedido, aí depois a gente... Coisa. Eu vou fazer qualquer bebida alcoólica, tá? Tá ótimo. A gente vai querer o shopping, né? 340 ou de 600? O de 600, que é o grande, né? A gente quer o grande. Dois grandes, é isso? Isso, isso mesmo. Aí a gente vai ver aqui uma coisa pra comer. É tudo tá pela metade, né? Não, hã? É tudo pela metade, bebida. Não, é bebida. É bebida, isso? Não, é bebida. Não, é bebida, calma. Você me assustou. Não, pode ficar tranquilo. É a bebida. Menos garrafa de vinho fechado, tá? Ah, tá nois, hein? Tá ótimo. A gente vai começar com um shopping, depois a gente... Vamos lá, cerapeirinha, gin, tudo é bom. Ai, tá ótimo. Vai na fila da morada. Meu Deus. Vou trazer as bebidas, o pão australiano. Quer que faça mais alguma coisa ou só isso por enquanto? Só isso por enquanto. Tem que fazer o colher, tá bom? Perfeito. Ai, eu vou querer um negocinho de chocolate. Ah, pra comer o que tá? Vou pôr, só pra mim. Pode deixar. Tá uma coisa pra me gravar aí, que isso... Você vai gastar. Aham, é sobre. Gente, eu pedi o pão australiano, né? Eles sempre trazem, mas aí eu já pedi quando eu vou chocolate, porque eu já sei já que você pede e não vaga, entendeu? E deu até rio. E já sabe, ah, assim… Ah, daqui tá bem melhor, ó. Olha, eu quero isso aqui, ó, no salão. Quero por isso. Gente… Tem que pôr. Então, gente, o que acontece? Tem um negócio do pão australiano, aí eles entregam, sabe? Eles dão… Aí vem com a manteiga, eu vou mostrar pra vocês. Aí você pode pedir um negocinho de chocolate, sabe, a mais. E tipo assim, é de graça. Mas só que as pessoas não sabem, entendeu? Então já é uma informação que eu peguei, e é verídica. Então eles vão trazer um negócio de chocolate. Eu nem gosto desse pão australiano, porque eu vim só uma vez aqui, muito, mas eu vou comer hoje pra mostrar pra vocês. Vamos ver o cardápio agora. Eu já peguei o chope, tá? Pra gravar aí, hein? Gente, o chope tem um cheiro meio estranho, parece. Mas é bem leve. Vamos experimentar esse pão aqui. Eu vou experimentar com vocês, na verdade, porque eu nem sei o que é isso, mas… Me filma agora. Vamos ver o jeito de ser relato. Gente, é manteiga. Gente, ainda não chegou. Tô começando a falar com vergonha, porque tem muita gente, tá chegando, bastante gente. Mas nem que esse ano, você até deu. Mas, gente, deixa eu falar. Já chegou o pão, mas o chope ainda não chegou. E deu um negócio de chocolate. Tá demorando um pouquinho, né? Mas é sobre. E eu já tô com sede. E eu já fiz o pedido. Eu vou mostrar pra vocês o cardápio. Vamos mostrar o cardápio? Deixa eu mostrar o cardápio pra vocês. Mais ou menos, tá? Ó, gente, o cardápio é assim, tá vendo, ó? Aí eu coloquei aqui no menu principal. Aí tem uns aperitivos, tá vendo, ó? Ó. Aí… De onde que tu tava mesmo? Acompanhamentos? Aperitivos. Aperitivos? Que é o favoritos. Calma aí, gente. Vamos pegar esse daqui, ó. Vamos pegar esse daqui, tá, ó. Que é um bumerangue, tá vendo? Aqui tem um pouquinho de cada coisa pra experimentar. Ó, o valor é 80 reais, ó. E média de preço são esses, ó. Tem essa cebola que todo mundo fala que é gostosa. 50 reais. Ó. Enfim. Ó, mais ou menos os valores, ó. A coxinha. Aqui são os favoritos. Ó. Obrigado. 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 Tá dando um negócio de chocolate que ele não pegou. Gente, calma aí que eu já vou mostrar pra vocês. Agora vamos pra bebida rapidinho que eu vou mostrar pra vocês essa bebida. Eu peguei chope, né? E hoje o chope é happy hour. Então a gente paga 50%, né? Metade do preço. Ó. Puxou pra gente, ó. 22,90. Que eu peguei esse daqui de 600ml, né? Aí, ó. Testilados. Trinque testilados, ó. 35, 35... Hoje tá tudo pela metade do preço. Eu acho que tô louco pra pegar esse daqui, ó. Que vem em 3, tá vendo? Vamos ver. Vamos pagar metade, então tá valendo. E é sobre. Então esses são os valores. É o gin. E é isso, gente. Gente, eu tô muito cara de pau. Porque eu pedi de novo o chocolate. E detalhe. Eu pedi pra você, ah, pode me trazer o que você tiver. Pode me trazer o que você tiver. Ah, pode trazer o que você tiver. Enfim, só falta ter que pagar, né? A pessoa pagando no final, eu vou passar um mico. Imagina pagar cinco contas em cada um. Tô ferrado. Mas é sobre. Vamos ver se isso dá certo. Gente, acabou que eu pedi de novo o negócio de chocolate, né? A terceira vez. Aí o cara veio e trocou o pão. Trocou tudo. Gente, eu vou mostrar pra vocês. Tá quentinho. Eu tô passada. Gente, eu tô com vergonha. Talvez. Mentira. Que tem que ser assim, entendeu? Eu sou aquela blogueira que, tipo assim, quer passar vergonha no bagulho. Deus do Pai amado. E é sobre. Ó, gente, veio outro pão. Eu já tinha comido. Manteiga de novo. E olha o chocolate. Que delícia. Ai. O Gema vai gostar. Nossa, do céu. Eu não posso fumar os outros, gente. O Gema vai gostar. Ai, nossa, tá fumando todo mundo. Gente, eu vou botar de novo o pão. Nosso pão tá muito mesmo. Direto tá me escutando. Eu não vou falar alto. Porque assim... Eu vou me dar um pouquinho a voz. Gente, eu vou botar de novo o pão. E vamos molhar no chocolate. Tô passada. E olha que eu não gosto muito de doce, tá? Vamos molhar. Tá fumando aqui. Ai, que delícia. Germado. Só tô passada. Tá passada? Já tô passada? Já tô passada? Hummm. 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 É sobre. Germado, sim. É sobre. Bem melhor. Do que com a manteiga. Gente, uma delícia. Hummm. 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 Parabéns. E aí meu chocolate é sobre. Gente, chegou. Tô passada. Vem um pouquinho de cada coisa, ó. O que que é isso aqui? Acho que é frango. Isso aqui, não sei o que que é. Parece uma bolinha, né? Com bagulho. Costelinha. Batata. E aquilo ali é o que, Jamal? Será? Cebola. Cebola. A gente vem um pouquinho de cada, ó. Ai, que delícia. A gente pediu com molhinho, ó. Bora agora comer, né? Bom apetite. Gente, já é uma dica, tá? Eu pedi esse molho aqui a mais, assim, mais a mais. Porém, ó, tem um molho aqui e outro molho ali. Então não tinha necessidade. Então, ó, já é uma dica pra vocês, tá? Não precisa pedir muito molho adicional, porque já vem dois. Gente, eu vou pegar aqui algumas coisinhas, tá? Pra experimentar. Se eu tô falando baixo, desculpa, porque eu sou educada. Primeiro eu vou experimentar essa aqui, ó. Essa bolinha, gente, ó. Olha o que experimenta essa bolinha. Parece bolinha de arroz, Jumar. Acho que é peixe. É peixe? É bom, mas... Acho que é peixe. Parece que é peixe. Não, Jumar, é camarão. Tô passando, é camarão. Jumar gostava. É camarão. Nossa, que delícia. Vamos experimentar agora a cebola. Tem criança aqui. Mas eu quero com molho. Vou pegar com esse molho aqui. Hum... Também é bom. Agora eu vou pegar, ó. Frango. Antes, Jumar. O frango eu vou comer também. Ai, me desculpa, gente. Eu vou comer o frango também. Não, a pimenta daquele lá, ó. Putz, que delícia. Oi? O que que tu falou? Pega o papel primeiro. Ai, que papel. Que papel. Ai, meu. Você tava pegando com a mão. Esse papel é muito grande, Jumar. Mas pega o papel, você tem papel. Ah, tá. Eu falei, pega o papel primeiro. Mas pega o papel, pega o camão. Eu já tô muito do papel. A toalha. É a pimenta daquele lá, ó. Ai, vou comer o camão mesmo. Não tô nem aí. Ai, tô nem aí. Hum... Não gostou muito, não. Desse molho. Vou pegar a batata. Calma aí. Vou pegar a batata, gente. É legal que vem um pouquinho de carne. Só tá pra você experimentar. Vamos ver. Gente, tudo bom. Gente, é tudo muito bom. É legal, mano. Nossa. Eu adorei. Isso aqui é pimentado. Gente, é muita coisa. Vou pegar um pouquinho de molho. Ai, vou pôr aqui, ó. Gente, mas uma delícia. Tudo, 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 tudo. Esse aqui, gente, ó. Isso aqui é camarão. Eu tô passada porque eu adoro, ó. É camarão, gente. Ai, vou passar nesse molho aqui, ó. Uma delícia. Meu Deus do céu. Não sei nem o que eu como. Carne, tudo. É sobre. Gente, ó. Eu amei tudo, tá? Esse molho aqui é o mais gostosinho. E esse também. Porém, esse aqui eu acho que não tem necessidade de pagar 5 reais a mais. Aquele lá é apimentado pra quem gosta. E é sobre. A vida não é fácil. Quem vai ficar com essa costelinha? Claro que sou eu. Gente, pedimos a sobremesa, tá? Olha, pedimos a nova sobremesa. Banoffee. Tá? Aqui do Outback. Gente, custou 34,90, né? 35 reais, gente. Agora eu vou provar e vou mostrar pra vocês. Agora tá bem mais cheio. Então eu tô com um pouquinho mais de vergonha. E é sobre. É sobre. Eu vou experimentar. Acho que comer aqui, ó. Ai, meu Deus. Vai ficar com uma cara boa de uma... Meu Deus. Você tá com a cara boa, não? Tá com a cara ótima. Gente, que delícia, sabe? Eu quero que tá criança, que eu tô odiando. E o pão tem alguma coisa embaixo, ó. É. Gente, é uma delícia, gente. Meu Deus. Nossa. No embaixo? Uma coisa dura embaixo. Eu não sou muito de doce. Mas tá bom, né? Parece que tem um bolinho, alguma coisa. Nossa. Muito bom. Todo mundo tá me olhando. É sobre. Nossa, muito bom. Nossa, amei. Gente, eu pedi um brinque aqui, ó. É moço com molho? E é sobre. Acho que também é R$35,00, mas vai sair por R$17,00 e pouco, né? Que eu tô num happy hour ainda. Olha isso, gente. Totalmente diferente, né? Será que é bom ou não sei. Vou tomar agora. Bora tomar, gente. Será que é bom ou não? Nossa, isso é diferente. Nossa, querido. É forte. É bom. É uma caipirinha. Ele falou assim que é novo, gente, na bebida. Uma caipirinha gostosa, chamada? Nossa, uma caipirinha gostosa? Uma delícia, gente. Moscou mule? É. Acho que foi R$35,00. Eu paguei R$17,00 e pouco. E é sobre. A vida não é fácil. Eu prefiro beber do que são coisa. Essa é a minha sobremesa, gente. É sobre. Gente, essa bebida aqui é uma caipirinha, tá? Esse moscou mule, né? Que é novidade na casa. É uma caipirinha de vodka com um bagulho em cima. É gostoso. Mas assim, pagar R$17,00, ok. Mas agora pagar R$35,00? Não, não. Tem que vir no happy hour, gente. Vem no happy hour. Agora começou a encher. Agora tá babado. E olha essa falação. E é sobre. Eu sinto falta de uma musiquinha. Gente, como eu sou babado, né? Eu já comecei a misturar tudo, ó. E o Jamatagá acabou não com a sobremesa. E é sobre. Gente, deixa eu falar pra vocês, tá? Essa bebida aqui é uma delícia. Muito bom, ó. Tem um gengibre que dá uma picancha no final. E é sobre. Meu canudo, ó. Biogradável. É biogradável? Como é? Biogradável? Qual o nome desse canudo aqui? Papelão. Biodegradável. Biodegradável, gente. É de papelão. Tá se desfazendo. Olha aqui. E é sobre. Tá tudo bem. Gente, o canudo quebrou. Eu não tô conseguindo sugar lá aí de baixo. Se a gente pegar aquela bebida de morango. É, tipo. A de morango ou a de limão? A de morango, né? Vamos experimentar? Então pede aí. Vou pedir outro drink, gente. Vou finalizar com isso aqui. Aí acabou. Aí já era. Porque eu já gastei demais. E aí já era. Nossa, Germano. Aí eu vou pedir um canudo, né? O Miguel, você já pediu pra meu querido ficar com ele assim, ó? Eu vou querer uma de morango. Qual é? E agora? É um drink que é de morango. Tem o caipirinha, tem o caipirosta, chagrita. É que tem um nome aqui. Tem o frozen também. Não, cara. O frozen com morango? É. Tequila. Sério? Eu vou muito caramba. Qual é esse? Tem um dia aí que é com morango, tá vendo? Mas a tequila fica muito presente, é muito forte. É por isso que eu gosto desse dele. É porque, tipo assim, eu sou bem enjoado com a tequila. Mas deixa eu ver. Deixa eu ver se é esse daqui que você tá falando, cardápio. Pede um canudo. Aí eu vou pedir outro canudo, tá? Porque esse daqui ele arrebentou. Aí tá ótimo, obrigada. É lindo. Vê, acho que... Vê se é esse daqui, ó, que você tá falando. É esse mesmo. É esse? É. Ah, então eu pego esse. É esse daqui. É esse daqui. Obrigada, viu? Gente, pedi um outro e acabou de chegar. Aí quando chegar, eu falo, mostro pra vocês. Gente, chegou outro drink. Esse aqui é o de morango. Eu acho que é raspadinha, chamada. Tô? Tô raspadinha. Olha, gente, que delícia. Caramba! Vai acabar o... Gente, bora experimentar. Eu não sei nem por onde experimentar. Jumaé, é meio creme. É bom, mas é polpa. João, é mar do céu. Que drink gostoso. Meu Deus! Gente, que drink bom. Caramba! Gente, eu vou mostrar pra vocês a conta, tá, ó. A conta tá aqui, ó. Gastamos R$190,51, tá vendo, ó. Teve aqui também, acho que 10% do gaçom. A gente não tirou. Porque aqui, gente, o atendimento é maravilhoso. E aqui tá os valores, ó. De tudo que a gente pediu, ó. Foram dois choppings, a... Esqueci o nome do negócio lá, o bumerangue, tá vendo, ó. A sobremesa e os dois drinks, ó. E é sobre. Prontinho, gente. Acabamos de sair, né, do Outback. É sobre. A conta deu R$190,00, né. Algumas coisas, uns quebradinhos. Assim, gente, não é muito, muito barato. Não costumo gastar tudo isso, assim, né. Eu não costumo, né? Não. Num restaurante barzinho, assim. No barzinho, geralmente, eu gasto menos. Porém, assim, é algo diferente. Muito gostoso. Tem qualidade. O ambiente é, tipo assim, babado e confusão. E gritaria, nossa, tá escuro aqui, né. E, gente, não tô brincando, gente. O atendimento, assim, é maravilhoso, sabe? Super atencioso. Tipo assim, então você paga o local, sabe? Além do local, a comida. Enfim, gente. Então, eu amei, tá? Porém, deu esse valor aí, tá? Então, eu arrasei. Agora eu estou indo no shopping, porque o shopping é bem em frente. E tá todo mundo me olhando. E é sobre isso. É sobre isso. E tá tudo bem. E a vida não é fácil. Agora eu vou no shopping pra ver se tem alguma coisinha pra mim. Uma calça. E é isso. Mas eu amei. Tu gostou? Tu gostou mesmo? Nossa. Ele gostou, gente. E a… Não, a sobremesa não. Gente, a sobremesa de banoffee é a melhor, né? É a melhor. Nossa, gente do céu. Que sobremesa deliciosa. Olha que eu não sou muito chegada a doce, tá? Mas essa sobremesa tava assim, de um jeito… Vou ficar aqui, ó. Porque aqui a doce tá… Gente, a sobremesa tava assim. Muito boa, muito boa mesmo. Nossa, eu amei a sobremesa. E os drinks também estavam maravilhosos. Tipo assim, eu amei, gente. Mas tem que vir no horário, gente, que é do happy hour. Que é das cinco às oito. Porque, tipo assim, se tu vem depois… Acho que aqui tá mais claro. Se você vir depois, se ferrou. Porque assim, um drink é 40 reais. 36. Então, tipo assim, se eu gastei isso… Imagina se você vem depois. Se ferra, entendeu? Mas é sobre. Happy hour é todo dia, então acho que tá tudo ok. E a bebida é uma delícia, né? Então… E a comida também é muito boa. Eu amei. Agora eu vou no shopping. Aí eu vou finalizar só no carro, só. Porque se de repente eu gostar alguma coisa do shopping, aí eu vou mostrar pra vocês. Gente, eu tô andando no shopping, entendeu? De saltinho. Ai, não! Esse shopping aqui, gente, é um shopping mais assim, né? Mais escravo. Eu tô procurando a loja Renner. Onde tem? Aqui tem um R, ó. Lojas Martins. As pessoas… Olha a Pandora! Será que eu tenho condições de comprar uma Pandora? Não. Eu tenho sim, ó. Tá de gracinha? Claro que eu tenho. As pessoas tão me olhando, eu vou começar a falar com elas. Então, minhas Butterflies, o vídeo foi esse, tá? Então, deixa eu dar aqui agora minhas considerações finais, tá? Cheguei em casa, não comprei nada lá no shopping, porque não tinha nada, entendeu? Procurei, 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 não achei e o que eu achei também tava bem caro e hoje em dia eu tô bem viciado na Shein, tá? Então vai vir vídeo por aí, tá? Da Shein e é sobre isso, tá? Mas bora lá. Sobre o Outback, gente. Atendimento perfeito, tá? Qualidade das coisas de comida, bebida, eu amei muito mesmo. Muito saboroso. Enfim, eu achei bem bacana. Valores, gente. Se de repente não for no dia de happy hour, no horário de happy hour, bem babado, bem salgadinho. Porém, como eu peguei no happy hour, ok, tá um valor ok, entendeu? A comida também vale a pena, gente, porque tava uma delícia, assim, tipo assim, não me arrependo, entendeu? Quando veio a conta, eu dei um susto, entendeu? Por quê? Porque foi juntando, gente. Eu sabia os valores. Mas quando foi, assim, quando chegou, que juntou, meu amor, aí o negócio foi assim, tiro e porrada e bomba. Mas é sobre isso, entendeu? Mas eu estou fazendo tudo isso pra vocês, por vocês, entendeu? Pra trazer bastante conteúdo, tá? Então, se vocês gostam de vídeos assim, deixa aqui nos comentários, que aí eu trago nos próximos vídeos, tá? Já tem restaurante que eu vou ir também pra ver, enfim, conhecer, experimentar, porque também é uma coisa boa pra mim e uma coisa boa pra vocês também, né? Porém, eu não vou falar aqui nesse vídeo, tá bom? Então é isso. Então, antes de eu finalizar esse vídeo, dá, por favor, dê o seu like, se inscreva no canal, ative o sino de notificações e me siga lá nas redes sociais, tá? Um beijão e até a próxima.